Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Seu bonde acertei, nós é mais do que irmão Não posa não Bora pro freestyle dos campeões aí? Ô, bora fazer, mano Caralho, eu não acredito, velho E aí, Mikezinho, você tá convidado pro quarto round pra nós trocar uma ideia federal aí Quarta-feira, demorou, pai? Então é a final, cachorro Então vai se fuder dos gançados Vai tomar no seu cu, seu perdedor de merda Ô, rapazinho Ô, Nicolas O chat Calma aí, calma aí, para, velho O chat tá pedindo ali o freestyle do campeão freestyle gay, velho Você consegue fazer isso aí, velho? Por favor Por favor, o chat, cadê o chat? Mano, não sei não, velho Vai que vai, cachorro Será, mano? Vai que vai, cachorro Pô, o cara tem que fazer quando ganha o D a primeira vez, mano É, papo Vai, eu vou fazer assim, ó Você vai tupar essa, Mike? Que se fizer filho também? Porra, eu vou perder a final Não ganhar nada Bate na minha cara também, porra Aí o RTT falou assim, se for free gay, manda cenzão também aí Nossa, agora, agora, vambora Olha lá, olha lá, como faz isso aí Olha lá, mano Então, solta o beat aí, vamos ver se os caras viram, velho Vamos lá Caralho, freestyle gay, velho Não faço desde 2016, vamos ver se eu tô afiado aí Olha só, hein Três anos sem soltar o brutico na rima Vou, louco Vai E aí Vou botar no francão ainda, velho Vem, 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 vem Ei, vou rimando, meu mano Tá ligado o que eu fui, improvisação? Ah, Nicolau, volta da Silva tá dando botão Então se liga no palco Chego tranquilo Gosto de homens, gosto de mamilos Do jeito que eu chego, você não pega Nicolau, volta da Silva dando das pregas Ei, vem comigo, mano, tá ligado? Eu faço hip hop Se você me encontrar na cama deitada, eu vou chupar seu C-clop Vem comigo, mano Sabe que Nicolau, volta da Silva que eu levava com mano, um charoto cubano? O bagulho é doido e eu ultrapassei Tá ligado, eu rio me nesses estilos Eu queria mandar um salve pro meu parceiro Jean Wyllys Mas, ó Vai tu, Mike Que isso, Mike, vai ser um cachorro, velho Ei, agora eu vou rimar sério, mano Tá ligado, mano, que eu tô desenvolvendo Há muito tempo que eu tentava Mas eu chegava na final, sempre acabava perdendo Eu era tipo Vasco da Gama Mas hoje em dia eu cumpro o meu papel Pena que a gente não tá fazendo ao vivo Seria a maior satisfação quando eu levantar o troféu Tô muito feliz, sério Acreditei no corre O bagulho é doido e eu rio me sem desvio Tentando ganhar essa batalha magnífica da aldeia Desde a primeira batalha de trio E hoje deu Hoje eu fui campeão Eu faço improvisação Eu tô ansioso por metade das doações É nóis, rapaziada É nóis E aí, hoje, Amidinho no WhatsApp Solta aí a rima, vai Quero ver O Trevis Chicote acabou de doar cinco reais Trevis Chicote Trevis Chicote Aê, vou mandar uma rima Para a sua alegria É freestyle e gay Em chuva de piroca Eu pego penumonia Eu tô ligado Pô, mano, pode me dar Só que, Bob, quem tiver rindo agora Vai ter que me dar uma sarrada De costa De lado De quatro O BRTT Do lado Adoro O BRTT O BRTT Uma pena que não vai nem um centavo pro Mike, hein Aí, família Vocês querem me dar dinheiro? Vai lá no novo lançamento da Aldeia Record Pode parar o vídeo aí Onde eu Vão lá em Nabala Novo lançamento Pra me dar dinheiro Música que eu carrego O Bob, o Alvarengo e o Andrade Então, vamos lá Rapaziadinha Como o Nicolas foi campeão aí O BRTT lançou 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 Caralho Só porque eu perdi Tem um monte de coisa, né Quando eu ganho Quando eu ganho Eu não ganho nem uma pizza Nessa Eu não ganho nem um aperto de mão do Bob Ai, mano Que foda Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça E vamos resolver essa cena Piu, yeah Piu O Belado tá no caso Esses caras tão fodidos Mexeram com os caras errados Falei pra mim Bota bilhão nos amigos Falei pra mim Legenda Adriana Zanotto